A luz que vem da vela O Instituto de Psicologia Analítica da Bahia foi fundado em 2009 como entidade sem fins lucrativos e um dos institutos da Associação Jungiana do Brasil, AJB, que por sua vez é filiada à International Association for Analytical Psychology, cujos representantes institucionais nos diversos países são responsáveis pela formação de analistas e outros pesquisadores em psicologia analítica, teoria psicológica criada por Carl Gustav Jung. Em pouco mais de 10 anos, o Instituto tem promovido a obra de Jung na Bahia, o aperfeiçoamento ético e técnico de seus membros e a pesquisa nos campos de aplicação da psicologia analítica. A sua missão tem sido formar analistas dentro de elevados padrões éticos e técnicos. A obra e a tradição analítica de Jung são suas principais referências, permanecendo atento às novas contribuições psicoterápicas, antropológicas e socioculturais. A partir do respeito incondicional à diversidade humana e cultural, é fomentado o enraizamento da psicologia analítica na Bahia. A minha religião é não ser religião, é irmão com irmão, a mão preta na mão branca, se entrelaçando a benção, batem sinos e tambores, tensos, figas e as cores, todos de um mesmo lugar. Ah, todos de um mesmo lugar. Amém. Achei. 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 Achei.